Na hora da raiva Não penso no que fiz E digo coisas absurdas E normalmente exigir Na hora da raiva Criei um mecanismo De autodefesa Perda do juízo Mas... A raiva já passou E eu sem querer Perder meu amor Mas... A raiva já passou E eu sem querer Vou perder meu amor Nooo... 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 Nooo...